. 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 Muito bom dia novamente a todos os que estão aqui a representação das organizações sindicais para esta audiência que é sobre a recuperação do tempo de serviço dos docentes. . Eu gostava de dar as boas-vindas aos representantes que aqui estão, ao professor Mário Nogueira e aos professores, para não repetir sempre, João Dias da Silva, Maria João Gonçalves, Manuel Monteiro, Elianora Betancourt, Pedro Gil, Filipe do Paulo, Francisco Pinto, António Tojo e Júlia Azevedo. Penso que estão todos cá e, portanto, sejam muito bem-vindos para esta audição na 8ª Comissão de Educação e Ciência. Alguns já conhecem o formato, para os que não conhecem, eu vou só relembrar, há uma intervenção inicial de 10 minutos da entidade visitante e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção, levantar questões, esclarecer determinados pontos, como entender, e depois a entidade visitante terá outros 10 minutos no fim. Estes 10 minutos no início e no fim podem ser estendidos, mas no total são 20 minutos e, portanto, se usarem mais do que 10 minutos no início, terão menos do que 10 minutos no fim. Eu costumo ser muito rigoroso não só com as entidades visitantes, como com os próprios grupos parlamentares, eles sabem, e, portanto, eu penso que poderia desde já dar a palavra, penso que quem vai fazer a primeira intervenção vai ser o professor João Dias da Silva, a quem eu dava a palavra. O tempo acho que vai ficar matado ali em cima, espero eu, a passagem do tempo, ainda não está. Não, mas é preciso ter cuidado com o vosso pela malva, porque ontem o professor Boaventura ficou muito incomodado, porque ele jogou que fudeu que o interrompi, e foi o telemóvel meu que o interrompeu. Depois veio pedir imensa desculpa no processo de ontem que aqui está. Portanto, eu dava desde já a palavra ao professor João Dias da Silva para a sua intervenção. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome das organizações sindicais de professores que solicitaram a presente audiência, cumpro-me agradecer a pronta disponibilidade para acolherem o nosso pedido e marcarem este encontro. Conhecem bem, V. Exª, os motivos que aqui nos trazem. Solicitamos esta audiência quando verificamos que o Governo persistia no início do mês de dezembro passado em recusar o cumprimento do que determinava a Lei do Orçamento de Estado então em vigor e impor um decreto-lei que determinava a consideração de apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias de todo o tempo de serviço que tinha sido congelado. Posteriormente ao nosso pedido de audiência, o que ocorreu é que o referido decreto-lei foi devolvido pelo Sr. Presidente da República ao Governo, sem promulgação, invocando a formalidade de que a negociação que deveria suportar aquele projeto de diploma legal estava prevista no Orçamento de Estado para 2019 e, portanto, só depois da sua entrada em vigor é que poderia ser concretizada. Não ignoramos hoje também que na sequência desta decisão o Governo, nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças, assegurou, como não poderia deixar de ser, que o Governo realizaria a negociação prevista na Lei do Orçamento de Estado. Passamos ao lado e não referimos notícias várias que anunciam que o Governo vai voltar a aprovar o mesmo decreto-lei ou ainda até que nem aprovará nenhuma legislação se se verificar que as negociações que vierem a ocorrer e, se ocorrerem, não tenham o desfecho que o Governo desejaria. É neste contexto novo que hoje nos encontramos. Tenho V. Exª acompanhado de perto o desenvolvimento deste processo e a ele se tem referido nas mais diversas formas no âmbito do trabalho desta Assembleia da República. A verdade é que a Lei do Orçamento de Estado para 2019 teve de incluir uma norma idêntica à que tinha sido votada no Orçamento de Estado para 2018 sobre a recuperação do tempo de serviço congelado pelo facto de a Assembleia da República verificar que o Governo não tinha cumprido a orientação que lhe tinha sido determinada para que também, em relação às carreiras especiais da Administração Pública, garantisse a recuperação integral do tempo de serviço congelado até 31 de dezembro de 2017, negociando com as organizações setoriais o tempo e o modo em que essa recuperação deveria ocorrer. Aliás, como constava da declaração de compromisso assinada em 18 de novembro de 2017 entre as organizações sindicais representativas dos docentes e o Governo. Para nós, era claro que a contabilização do tempo de serviço, tal como acontece em relação às carreiras gerais da Administração Pública, determinava e determina que o tempo a recuperar deve ser o da totalidade do tempo de serviço congelado. Em relação aos docentes, sabemos todos que o Governo realizou, ao longo do ano 2018, um conjunto de reuniões em que, em permanente desacordo com todas as organizações sindicais de docentes, procuro limitar a discussão à determinação da quantidade de tempo que deveria ser recuperada, acabando por tentar impor a solução a que já aludi no decreto-lei aprovado sucessivamente em 4 de outubro passado e em 20 de dezembro de 2018. Este diploma, não podemos esquecê-lo, foi apresentado para a apreciação das Assembleias Legislativas Regionais da Madeira e dos Açores e o Governo viu a sua proposta rejeitada por ambas, tendo mesmo o Governo Regional da Madeira adotado já a legislação que garante aquela recuperação e o Governo Regional dos Açores já concluiu a negociação relativamente ao prazo e ao modo da recuperação de todo o tempo de serviço congelado. Aquilo que aconteceu no dia 5 de dezembro com a chamada das organizações sindicais de docentes para uma reunião que visava uma negociação sobre uma lei de orçamento do Estado que ainda não estava em vigor, constituiu um simulacro que nós não poderíamos deixar de denunciar e que tentava obter a concordância para a aceitação da consideração do pequeno pacote de tempo em que queria traduzir o direito dos educadores e professores portugueses. E foi na sequência dessa reunião, aliás, que solicitamos esta audiência. Nós registramos que o Governo tudo fez em 2018 para passar para 2019 sem cumprir o que a Lei do Orçamento do Estado para 2018 determinava quanto ao direito dos docentes portugueses à recuperação integral daquele tempo. Procuro instilar na sociedade portuguesa uma reação de rejeição em relação aos professores dos sindicatos, através da mítica e repetida verba de 600 milhões de euros, como o incomportável e insustentável peso do impacto da recuperação daquele tempo, sem nunca provar aquele número com contas claras e consistentes. O processo de negociação foi arrastado por marcação de reuniões com espaçamentos excessivos, procurando colocar na opinião pública a ideia de que os sindicatos eram intransigentes e irrealistas quando a intransigência esteve sempre do lado do Governo, que foi quem se fixou desde o início na recusa da consideração integral do tempo de serviço congelado. O Governo quis passar o ano de 2018 insensível às greves, às manifestações, às concentrações, ao sentimento de insatisfação que afinal promoveu entre todos os docentes portugueses, desvalorizando ainda para cúmulo as organizações sindicais e o seu papel. Neste momento acentua-se o isolamento do Governo com a aprovação nas regiões autónomas de legislação que, para o efeito de desenvolvimento da carreira dos professores, considera todo o tempo de serviço que esteve congelado. Mas mais do que o isolamento, a tentativa do Governo para considerar apenas uma parte do tempo de serviço congelado determinaria uma violação do princípio da igualdade numa matéria que não pode estar sujeita a tais diferenciações entre as partes que constituem o todo nacional, tendo particularmente em linha de conta as condições de mobilidade que entre elas se operam. Senhoras e senhores deputados, conheceis bem esta problemática. As organizações sindicais aqui presentes estiveram em todo o tempo disponíveis para se identificarem soluções de compromisso que se centrassem sobre o prazo e o modo como a recuperação do tempo haveria de ser feito, garantindo a sua execuibilidade e a sua sustentabilidade. No passado dia 18 de dezembro apresentamos uma nova contraproposta que visa manter a equidade entre carreiras, de forma a ultrapassar a discriminação a que os docentes têm sido sujeitos relativamente às generalidades dos trabalhadores da administração pública. Esta proposta tem em linha de conta os parceres emitidos pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, da Madeira e dos Açores e pretende garantir que os docentes a exercer atividade no continente, bem como os que exercem atividade nas regiões autónomas mas cumpriram parte ou totalidade dos privos de congelamento no continente, não sejam discriminados. Neste contexto e no sentido de garantir os objetivos anteriores, a proposta tem por finalidade recuperado os 9 anos, 4 meses e 2 dias em que as carreiras se mantiveram congeladas, dando também dessa forma cumprimento ao que estabelecia a Lei do Orçamento de Estado 2018 e o que estabelece a Lei do Orçamento de Estado para 2019. Em concreto, a proposta apresentada vai no sentido de que a recuperação integral do tempo de serviço seja feita através de 545 dias por ano, sendo contabilizados em 1 de janeiro de 19, 2020, 2021, 22, 23, 24 e 25. A nossa proposta admite que por opção do docente o tempo possa ser total ou parcialmente traduzido em despenalização do cálculo da pensão de apresentação, bonificando cada ano em mais 8 meses até ao máximo possível de 6 anos. Da nossa proposta consta ainda a possibilidade de também por opção do docente parte do tempo a recuperar seja utilizado para efeitos da dispensa do requisito de obtenção de vaga no acesso aos escalões em que tal é obrigatório. Srs. e Srs. Deputados, a nossa vinda aqui visa apresentar os termos da nossa disponibilidade para que rapidamente seja encontrada uma solução para este problema que se arrasta desnecessariamente há demasiado tempo. A nossa proposta, já entregue no Ministério da Educação e na Residência Oficial ao Primeiro-Ministro, é um sinal claro de disponibilidade para que rapidamente seja definida a solução que obedeça ao que determina a Lei do Orçamento do Estado para 2019. Mas também para vos dizer que entendemos que aqui não pode deixar de ser exercida a ação fiscalizadora que se justificar se eventualmente for tentada qualquer solução que não respeite o princípio de que todo o tempo de serviço congelado tem de ser considerado e que se for necessário sejam aqui adotadas as medidas corretivas que deem expressão ao que a Lei determina e que corresponde ao respeito que é devido à dignidade profissional dos docentes portugueses. Disse o Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado e terão o tempo que ainda resta no final adicionado para o tempo de respostas. Muito obrigado, professor João Dias da Silva. Eu passaria agora a palavra, não sei quem é que vai fazer a intervenção, a Sra. Deputada Germana de Souza. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD todos os representantes dos sindicatos aqui hoje presentes, agradecer todos os contributos que aqui nos trouxeram e dizer que este processo da contagem de tempo de serviço dos professores é um processo que se arrasta há demasiado tempo e que se inicia exatamente pelo incumprimento por parte do Governo do artigo 19 do Orçamento do Estado para o ano 2018, sobre esta matéria. Posteriormente o Governo encetou negociações com as estruturas sindicais, mas que interrompeu abruptamente e de forma unilateral. Daí o PSD ter apresentado em sede do Orçamento do Estado para 2019 uma proposta aprovada por maioria no sentido de obrigar o Governo a dar cumprimento àquela anónima do Orçamento do Estado. Com a votação final global do Orçamento do Estado para 2019 a 29 de novembro e curiosamente antes da sua promulgação que apenas ocorreu a 21 de dezembro, portanto antes da sua entrada em vigor, o Governo simula mais uma negociação com os sindicatos que terminou mais uma vez sem acordo e o diploma inicialmente aprovado a 4 de outubro vê a sua versão integral definitivamente aprovada em 20 de dezembro. Portanto, passa-se a fingir que se dá cumprimento ao Orçamento do Estado sem este sequer estar em vigor, uma vez que só tem aplicação a partir de 1 de janeiro de 2019. Portanto, o que tem existido é de facto uma grande atrapalhada na condução deste processo e naturalmente que o veto relativo ao diploma do Governo por parte do Sr. Presidente da República a 26 de dezembro era mais do que expectável face a toda esta atrapalhada. E o que é facto é que o Governo ainda não deu cumprimento ao Orçamento do Estado para 2019 uma vez que só entrou em vigor em 1 de janeiro. Para o PSD é na negociação entre as partes que se deve encontrar a solução para esta questão, mas não foi o que aconteceu até agora. Daí que há três questões que para o PSD são fundamentais. O Sr. Ministro das Finanças diz não haver condições financeiras para ir mais longe do que a proposta apresentada pelo Governo, mas não revela qual o impacto tem concreto e de forma rigorosa que a mesma teria em termos financeiros, como acabaram até de referir. Depois há a questão da inconstitucionalidade, uma vez que o diploma do Governo até foi algo de pareceres negativos por parte das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E ao que parece, há professores que exerceram funções no continente na altura do congelamento e agora exercem funções nas regiões autónomas. E portanto gostaria de saber se têm mais dados sobre estas situações em concreto. E finalmente existe a falta de soluções alternativas na nossa perspectiva de compensação relativamente à contagem do tempo de serviço, nomeadamente em matéria de apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar todos os colegas. Saudar as organizações sindicais. E desejar, obviamente, a todos um bom ano. E no caso desta audição em particular, que o ano seja um ano de sucesso negocial, de novos desenvolvimentos e de equilíbrios sustentáveis. E dizemos-no com toda a sinceridade e com toda a sinceridade do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS, para com esta questão. Queria, no fundo, deixar três ou quatro notas e um apelo. Em primeiro lugar, para, no fundo, reitrar que ao longo destes mais três anos, da parte do Partido Socialista e do Governo do PS, temos assumido um compromisso programático de valorização da escola pública, de promoção da autonomia, da flexibilização curricular. E o relatório de educação de 2017 espelha já aquilo que foram os ganhos em equidade, os ganhos no sucesso escolar, os ganhos na diminuição da retenção escolar. E também há uma nota importante para esta audição, que tem a ver com o facto de termos, em 2017, o número de professores colocados que, pela primeira vez, subiu face aos últimos anos. Ou seja, mais presença e mais reforço dos professores. E, sobretudo, um combate à precariedade em toda a administração pública. E, no caso dos professores em particular, há uma grande preocupação com as vinculações extraordinárias e com esta vontade e este imperativo de reforçar o número de professores no nosso sistema educativo. E isso está espelhado, são dados objetivos que, também, a Maria Bedoró dos Santos aqui nos deixou na última audição. Em relação à questão que é objeto da nossa reunião de hoje, aquilo que gostaria, também, de deixar, é que, da nossa parte, desde o início, que nos preocupamos com a motivação dos professores. De facto, a escola precisa dos professores, os alunos precisam dos professores e nós precisamos de professores motivados para a escola e, sobretudo, para os desafios da escola neste século XXI, que são desafios muito exigentes e cada vez mais crescentes. E, portanto, para termos professores mais motivados e mais empenhados, obviamente que a sua valorização da carreira, bem como a formação que tem vindo a aumentar e todo um conjunto de desenvolvimentos que ocorreram, são fundamentais. Acontece que, aqui temos no nosso programa de governo, e mesmo no que diz respeito àquilo que são os nossos compromissos, o imperativo do descongelamento das carreiras. E, portanto, era esse o nosso compromisso, isso era para aí que todo o nosso olhar se dirigia. Portanto, e temos vindo e fizemos na Administração Pública a proceder ao descongelamento de mais de 46 mil professores e é, de facto, a nosso ver, uma grande prioridade, e era o nosso compromisso. A questão da recomposição das carreiras surge, surge eixo da compromisso de governo, surge e não estava previsto nos programas e nos acordos celebrados à esquerda, e, portanto, é uma questão nova. E, como sendo uma questão nova, ela tinha que ser feita por duas vias, pela via negocial, que era fundamental, e pela via da própria sustentabilidade orçamental, e, portanto, não deixámos nunca de o fazer. Na votação que fizemos na resolução, sempre também dissemos nessa mesma declaração de voto que não queríamos interferir nas negociações, mas que acompanharíamos as mesmas e queríamos desenvolvimento. Aquilo que queria deixar é que, quando há uma negociação, nós temos uma ponte e não podemos ter partes extremadas na ponte. Portanto, nós temos que chegar ao meio da ponte. Muito obrigado, Sra. Deputada. E aquilo que queremos é que haja desenvolvimentos. Muito obrigado. O Governo fez uma proposta. É possível que esses desenvolvimentos possam ocorrer. Muito obrigado, Sra. Deputada. Da nossa parte, tudo faremos para acompanhar, fiscalizar, para que, de facto, se consiga aqui também ganhos de equidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem que terminar. Também a equidade. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também queria saudar a presença de todos os representantes sindicais que têm representado os professores e as professoras nesta plataforma. A partir do momento em que este Governo se comprometeu e no âmbito também dos acordos que assinou com o descongelamento das carreiras da função pública, levantou-se a questão da recuperação do tempo de serviço. Houve uma decisão correta de, nas carreiras gerais, sem grande hesitação, considerar a recuperação integral do tempo de serviço, nos moldes em que são conhecidos e procurou-se, ou pelo menos houve a expectativa de que houvesse uma solução de equidade para as restantes carreiras. Nós entendemos sempre que uma solução de equidade não é uma solução igual, porque reconhecemos que as carreiras são específicas e, portanto, necessitam de soluções específicas. Mas, não sendo igual, tem de ser uma solução justa. A solução justa é aquela que recupera 100% do tempo de serviço. Não é a solução, digamos assim, que foge para o igualitarismo, que é aquela que o Governo propõe, que tenta aplicar à carreira dos professores aquilo que é uma proporção do tempo das carreiras gerais, que seria o mesmo que aplicar as regras das carreiras gerais à carreira docente, o que não faz sentido. Portanto, para procurar uma solução que fosse de acordo com o princípio de equidade, seria necessário ao Governo negociar como é que se recupera 100% do tempo de serviço nas carreiras docentes e nas restantes carreiras que são específicas ou para as quais o tempo conta para a progressão na carreira. O nosso entendimento é que ao Governo faltou vontade política para esta negociação. E faltou vontade política porque faltou também uma prioridade orçamental. O Governo escolheu obter um controle do déficit superior àquele que era exigível e fazê-lo em troco de um conjunto de déficits que existem em relação aos serviços públicos e também aos funcionários públicos e à recuperação de rendimentos no país. E, portanto, quando surge a solução de 2 anos, 9 meses e 18 dias, nós sabemos que esta solução tem um impacto orçamental residual nesta legislatura. O que isto quer dizer é que o Governo escolheu impor uma solução que não permite aos docentes recuperar o tempo de serviço que esteve congelado e, portanto, faz com que nesta legislatura haja docentes que não... Haja muito, aliás, uma grande maioria de docentes que não vê nem um dia do tempo que esteve congelado e que deve ser recuperado. Do nosso ponto de vista, não existe nenhum entrave legislativo. O Governo tem na mão todas as soluções possíveis e tem na mão também todo... tem na mão a possibilidade de uma maioria no Parlamento, se entender, dar um passo para uma negociação séria com os docentes. No último Orçamento de Estado, a proposta do Bloco de Esquerda foi para obrigar, de certa maneira, o Governo a entrar nestas negociações de forma séria e, portanto, a nossa proposta foi que, se até ao final do ano, não houvesse uma negociação e um acordo sobre a recuperação integral do tempo de serviço, essa recuperação seria feita a 20% ao ano. Era uma forma do Governo se sentir, que termina o Sr. Presidente, mais pressionado. Essa proposta foi rejeitada, inclusive por partidos, como o PSD, que agora diz não compreender e diz defender a recuperação integral do tempo de serviço. Mas tinha esse instrumento para pressionar o Governo e não o permitiu. E, portanto, nós, e é esse o compromisso que deixamos, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance no Parlamento e queria apenas deixar uma pergunta. Porquê é que nas regiões autónomas foi possível negociar com os Governos, as regiões autónomas e no continente? O Governo da República não é possível. Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu gostaria agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar as organizações sindicais. Sim, é esquisito, não é? Estar aqui, eu compreendo. As organizações sindicais e desejar a todos um bom ano. É a primeira vez, presumo, de muitas que nos vamos encontrar este ano. E, portanto, começar com um bom espírito parece-me essencial. A posição do CDS, como aliás foi dito na intervenção inicial, a posição de todos os partidos é sobejamente conhecida, o que não nos tem faltado. São oportunidades, infelizmente pelas piores razões, de as deixar explicitadas. Em todo o caso, acho que um dos elementos que descreve essa posição foi a proposta que fizemos no Orçamento do Estado, tal como o PSD, que foi aprovada para que se reiniciasse depois, entretanto, promulgada, ou possibilitada, melhor dito, pelo Sr. Presidente da República, de que se voltasse a um tempo negociado. Falou-se aqui em simulacro, que foi aquilo que aconteceu na sequência imediata, imediatíssima, dessa aprovação. Simulacro quer dizer ato pelo qual se simula ir efetuar uma ação que não se tem intenção de praticar. E, de facto, foi exatamente isso que sucedeu. E, em bom tempo, o Sr. Presidente da República entendeu que, ainda que se possa dizer que apenas formalmente, mas que havia que recolocar as coisas no seu devido lugar e abrir com seriedade o processo negocial, tal como o Orçamento do Estado o pretende. Daí para a frente, eu excluo-me de fazer comentários, porque entendo que não devo poluir um tempo que está, neste momento, nas mãos do Governo após a vossa entrega de proposta. E, portanto, não vou fazer especulações, não vou entrar fora do tempo num processo que eu espero, legitimamente, que seja levado a bom termo com seriedade, ou pelo menos com seriedade, para começar. Agora, tenho algumas questões concretas que gostava de fazer. A primeira das quais... Aliás, várias das quais têm a ver com um programa que nós aqui gravámos, exatamente nesta sala. Na sexta-feira passada, o programa Parlamento, como sabem, é um programa que reúne os parlamentares. No caso, tinha um elemento do PS, do PSD, do Bloco e do CDS. É um esquema rotativo, foram estes os que calharam. E, nesse programa, discutiu-se, por exemplo, a questão dos Açores e da Madeira. E o Sr. Deputado do Partido Socialista, que representava o seu grupo parlamentar, disse que... Bem, na verdade, aquilo disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, o que se passa nos Açores e na Madeira depende totalmente da autonomia desses regimes. E se alguma coisa é diferente, isso é um problema completamente distinto daquele que nos traz aqui hoje. E eu gostava de saber se, na vossa opinião, isso é assim. Ou se não estamos, de facto, a correr o risco de entrar num outro complexo de injustiças, que nos vai depois demorar anos a criar regimes extraordinários de compensação e se isso é desejável no momento zero em que estamos a negociar. Segunda coisa, disse o Sr. Deputado do Partido Socialista que o entendimento subjacente, que não era aquilo que eu tinha, era que a proposta do Governo dos dois anos e nove meses não era terminal. Ou seja, se porventura as condições do país viessem a melhorar, poderia a todo tempo ser revista. E eu pergunto se este é o entendimento que os senhores alguma vez tiveram, ou se isto é talvez uma interpretação mais voluntarista deste Sr. Deputado do que aquela que foi o entendimento que prevaleceu na opinião pública. Depois pergunto também, em terceiro lugar e para concluir, quase para concluir, se têm mais alguma notícia sobre o impacto financeiro, porque para o CDS continua a ser, como sempre vos dissemos em todas as reuniões que tivemos convosco e em todos os momentos públicos, um fator determinante neste processo. Termino com certeza. Termino perguntando se, uma vez que alguns dos membros dos sindicatos que aqui estão estão afiliados das organizações mais latas, designadamente o UGT e a CGTP, se entenda impossível encontrar entendimentos alargados para outras carreiras e, portanto, uma negociação que contemple não apenas os professores, mas um conjunto de outras carreiras que estão igualmente organizadas neste processo e que para as quais seria bom também encontrar uma solução. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Análita Bess, eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. E começo por cumprimentar todos os representantes das organizações sindicais aqui presentes. Já por várias vezes nos fomos encontrando relativamente a este mesmo assunto e dizer que, de parte do PCP, nós tudo faremos para que esta situação seja, então, definitivamente resolvida em benefício daquilo que está consagrado na Lei do Orçamento do Estado e que já estava. E então, comecemos por aqui mesmo. E se calhar por pontos. Para o PCP, ponto um. O Governo falhou com o cumprimento cabal de uma norma do Orçamento do Estado para 2018 que respeita e diz respeito a milhares de trabalhadores e isso tem de ter leituras e consequências políticas também. E este é um primeiro ponto que temos aqui a deixar muito claro. O segundo ponto que queremos colocar é que a Assembleia da República volta a colocar a mesmíssima norma que fala na totalidade do tempo de serviço, no tempo de serviço, apenas sendo negociado o prazo e o modo como se faz a expressão remuneratória. E, portanto, inquestionavelmente o tempo de serviço completo coloca novamente esta norma no Orçamento do Estado de 2019, precisamente sendo reconhecido pela maioria das forças parlamentares que a norma de 2018 não foi então cumprida pelo Governo. Este é um segundo ponto que nós gostaríamos de deixar assente. O terceiro ponto que nós aqui também queremos frisar é o seguinte. Não há programa de Governo que se possa sobrepor à Lei do Orçamento do Estado. E, portanto, este argumento que tem vindo a ser esgrimido por várias vezes por parte do Partido Socialista não colhe. A Lei do Orçamento do Estado tem de ser cumprida e os direitos dos trabalhadores têm de ser integralmente cumpridos. Depois, em relação a uma outra questão que tem vindo a ser levantada por parte do Governo, a questão orçamental. A questão orçamental já aqui foi muito bem esclarecida na intervenção inicial da plataforma dos sindicatos. Primeiro, não se sabe muito bem qual é, exatamente porque não há informação clara em relação a isso. Mas mais, é uma questão de opção, porque se no Orçamento do Estado há mais 800 milhões para os desmandos da banca para pagar os baníferos e os BPNs desta vida, então tem de haver dinheiro, sim senhora, para cumprir os direitos dos trabalhadores e nós consideramos que isto também é uma opção que tem de ser a sacada a quem executa o Orçamento do Estado. Há recursos orçamentais, eles têm de ser utilizados em benefício da recuperação de direitos e rendimentos e essa também é a posição do PCP. E, em quinto lugar, queríamos deixar também muito claro aquilo que é o compromisso do Partido Comunista Português em relação a esta matéria. Nós, desde a primeira hora, temos estado ao lado de todos os trabalhadores das carreiras especiais para quem o tempo releva para efeitos de progressão e, nomeadamente, professores e educadores, mas não só, há outros casos em que o mesmo sucede, em relação à contagem integral do tempo de serviço e esse é, desde já, o nosso compromisso. Tudo faremos na Assembleia da República, fora dela também, consequentemente, conforme o temos feito, como o fizemos, como a proposta em Orçamento do Estado, mas conforme temos feito as múltiplas ocasiões que temos estado ao vosso lado, continuaremos esta batalha, com certeza, em defesa deste direito. E mais, conforme já tivemos a oportunidade também de dizer publicamente e reafirmamos hoje e com isto termino, se vier à Assembleia da República qualquer diploma que não tenha a perspectiva da recuperação integral do tempo de serviço, o PCP intervirá em uma apreciação parlamentar para que fique consagrado o princípio da recuperação total. E, por isso, é também deixar aqui esta palavra de compromisso em relação à nossa ação futura. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Chegámos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu passaria agora a palavra à relegação, que aqui está. Penso que a pessoa que vai fazer a primeira intervenção é o professor Mário Lubeira e tem um pouco mais de 11 minutos que restaram do tempo anterior para as suas respostas e os comentários que eu entendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois eu tentarei ainda que sobra algum tempo, se outros colegas quiserem dizer alguma coisa, tentando responder e também colocar aqui uma outra questão, em primeiro lugar também agradecer os votos de bom ano, e também a isso desejamos a todos e, portanto, que nos encontremos mais vezes, mas que não seja aqui para apresentar problemas que são criados, nomeadamente, aos professores pelo Governo. Dizer o seguinte, em nossa opinião, e o João já o disse muito bem aqui, não há qualquer tipo de explicação para uma situação como aquela que nós aqui vivemos, porque, na verdade, aqui eu não sei se o Governo se sente numa posição de orgulhosamente só, mas há uma coisa que temos a certeza, é que o Governo do Partido Socialista aqui no continente está tremendamente só neste processo, até em relação a si mesmo, nomeadamente em relação à posição que o Partido Socialista aqui assumiu, quando, em 15 de dezembro de 2017, recomendou precisamente ao Governo a contagem integral do tempo de serviço, não nos parecendo, nessa altura, que o Governo estivesse aqui, ou que o Partido Socialista estivesse aqui, a assumir uma posição extremada. Portanto, parece-nos que foi a posição mais natural, que, aliás, e saudámos-lo também, o Partido Socialista mantém nas regiões autónomas da Madeira, onde é a oposição, e na região autónoma dos Açores, onde é o Governo. Aliás, lembrando que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, aproveitou precisamente o lançamento do debate sobre o orçamento para a região, para dar como a grande novidade e a grande medida para 2019, por parte do Governo da região, seria precisamente a contagem integral do tempo de serviço. Aqui o saudamos, até porque vem na continuidade, no fundo, do que fez o Sr. Deputado Carlos César, quando era exatamente Presidente do Governo Regional dos Açores, e, até adiantando-se a todos os outros Governos, o da República e o da Madeira, decidiu, logo na altura, contar os primeiros dois anos, quatro meses e dois dias. E, portanto, digamos, é uma posição de continuidade. Podemos depois perguntar, então, como é que o Sr. Deputado Carlos César é hoje líder de um grupo parlamentar que é o único que se manifesta contra a contagem integral do tempo de serviço? Estará contra aquilo que nos Açores foi feito? Não nos parece. Porque, senão, os professores açorianos também fariam uma avaliação complicada desta postura. Então, se é a favor dessa contagem, porque é que é contra que se conta aqui no continente? Os anos de serviço têm todos 365 dias aqui, como lá. Dizer o quê? A nossa posição, eu acho que tem primado e continuará a primar pela criatividade, como o Sr. Presidente da República veio dizer. Nós não nos esgotamos nas posições que temos na questão do posicionamento na carreira com a contagem dos 9 anos. Admitimos que seja assim ou que seja através, por exemplo, da utilização de tempo para a dispensa de vagas ao 5º e 7º escalão, onde, aliás, já se pode dispensar com a avaliação. É uma forma diferente na carreira ter impacto a recuperação do tempo de serviço. Ou na aposentação, seja através da despenalização. Este ano o Governo já considera que, ou passou, aliás, a considerar-se que por cada ano acima dos 40 de serviço há 4 meses de bonificação. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, então, para recuperar este tempo de serviço possa haver outros 4 meses, ou seja, por cada ano acima de determinado tempo, nomeadamente os 40, em vez dos 4 meses que todos poderão ter, os professores possam recuperar mais 4 meses, o que significaria que em 9 anos estariam recuperados 6 anos e permitiria que quem tem 60 anos de idade e a vida contributiva completa de 40 anos se pudesse aposentar sem penalização. Porque um professor com 40 anos de serviço e a vida contributiva completa, se tivesse 60 de idade, e há muitos, leva um corte de 53% e ninguém sai. Portanto, era uma forma de permitir até o rejuvenescimento de uma profissão reconhecidamente envelhecida. Ou, eventualmente, até no cálculo da pensão, podendo simular-se qual era o salário que o professor poderia ter se tivesse vencido por aquele valor a que tinha direito. Não seria inédito no país e era uma forma de compensar aqueles que nunca mais recuperarão nada e que vão ter o seu cálculo de pensão feito com base no que ganharam e não no que deveriam ter ganho, se não tivesse tido cortes, se não tivesse tido o congelamento das carreiras. Dizer que a ideia de que o governo não tinha por objetivo, e o Partido Socialista, na sua proposta, recuperar o tempo de serviço, bom, os professores todos ouvem, hoje, aquilo que se diz. E o senhor ministro das Finanças, ainda há muito pouco tempo, disse na televisão, na RTP, numa entrevista, que em apenas três anos o governo recupera nove anos aos funcionários públicos. Foi exatamente assim que foi dito. Os professores ouviram isto. E, portanto, isso são funcionários públicos, como é evidente, nos casos em que nós estamos a falar. Portanto, e disse mais o senhor ministro das Finanças, disse também, não se pode dar passos maiores que a perna. Agora, o senhor ministro das Finanças e o governo não podem, é com os professores, julgar aquele jogo infantil em que alguém pedia à mãe se podia dar passos de gigante ou passos de anão. E o senhor ministro das Finanças entende que os passos têm que ser do tamanho da perna, mas não quer dizer que tenham todos o mesmo tamanho. E, portanto, eu acho que há aqui uma questão de injustiça, desrespeito, desconsideração, desvalorização de nove anos, quatro meses e dois dias de serviço, em que os professores de Portugal aquilo que fizeram foi o que melhor sabem fazer, que foi baixar, reduzir os níveis de insucesso escolar dos nossos alunos. Portugal bateu neste período, precisamente, os níveis mínimos de insucesso escolar. Nós, hoje, temos uma situação que é reconhecida internacionalmente. O relatório PISA tem lá o elogio aos professores pelo bom trabalho que fizeram e pelos resultados que os alunos de Portugal conseguiram e o salto qualitativo que tiveram nos resultados obtidos. Tudo isto foi feito num tempo em que os professores tiveram agravamentos horários de trabalho, carreiras congeladas, cortes salariais, precariedade a aumentar, desemprego a disparar e os professores deram o seu melhor dentro da escola e conseguiram resultados como nunca tinham conseguido. O Governo, como é que lhes agradece? Como é que lhes reconhece? Limpa-lhes mais de seis anos e meio desse tempo de serviço. Isto é tremendamente injusto. Há pessoas que são aposentadas, já não estão ao serviço, isto já não lhes serve para nada e que nos dizem, epá, vocês não deixem que tirem esse tempo, porque isso é o tempo que a gente trabalhou. Bom, quem exerce na Madeira nos Açores? Na Madeira, nos Açores vamos ver, mas na Madeira há uma coisa que é absolutamente curiosa, que é um professor que cumpriu lá o período de congelamento, no dia 1 de janeiro deste ano, já recuperou um ano e meio. E, portanto, quem estava há um ano e meio de progredir, já ganhou esse direito e dia 1 de fevereiro já progrediu. Mas se cumpriu esse tempo aqui no continente, ficou na mesma. Ou seja, ficou a olhar para o lado, para o colega que tem o mesmo tempo, tem o mesmo horário, tem as mesmas turmas, mas ele não cumpriu lá o período de congelamento. E o contrário também acontece. Os colegas que cumpriram lá e, portanto, à partida deveriam recuperar, mas se hoje já cá estiverem, porque entretanto por mobilidade vieram para cá, já não lhes contam. E, portanto, aqui há uma situação até que pode ser de facto de constitucionalidade duvidosa, achamos nós. Que é o facto, não é só isto que eu agora disse, é que os professores, como os funcionários públicos de uma forma geral, têm direito à mobilidade no território nacional. Aliás, nos concursos concorrem na mesma prioridade e, portanto, não podem ser impedidos de... Não, não pode porque esteve lá, vem atrás dos outros. Não é igual. E, neste quadro de mobilidade, o que vai acontecer, de facto, é que nós vamos ter colegas que, só porque cumpriram aqui ou acolá o tempo de serviço, vão estar dois ou três escalões à frente de outros. Um tratamento de desigualdade. Em nossa opinião, está aqui ferido o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional fundamental e que, portanto, deverá ser considerado. Eu admito que, se este decreto de lei tivesse saído primeiro, talvez essa fosse a pressa do Governo, estas situações da Madeira e Açores tivessem discussão de constitucionalidade, agora coloca-se ao contrário, porque, obviamente, que se sair daqui a quatro meses o decreto de lei do Governo não vai considerar inconstitucional o que já saiu há cinco, não é? Bom, equilíbrios sustentáveis. Por isso é que estamos nesta negociação. Se nós não fôssemos a favor da sustentabilidade das contas públicas, nós tínhamos exigido retroativos. Nunca exigimos. Nós tínhamos exigido o pagamento a 1 de janeiro de 2019. Nunca exigimos. Nós tínhamos sido inflexíveis no ano de 2023, que foi o que ficou na declaração de compromisso. Nunca fomos. Quer dizer, não nos peçam mais. Ou melhor, não nos peçam que, como representantes dos professores, aceitemos que lhes apaguem o tempo que trabalharam com os seus alunos. Não nos peçam isso, porque isso nós não vamos fazer. Agora, peçam-nos que respeitemos a lei. Peçam-nos flexibilidade no modo. Peçam-nos flexibilidade no prazo. E é isso que nós estamos, com criatividade, a fazer de há um ano a esta parte. Porque nós queremos equilíbrios sustentáveis. Porque os nossos salários, enquanto funcionários públicos, dependem desses equilíbrios. Portanto, só seríamos loucos se quiséssemos uma solução que pusessem em causa as contas públicas. dizer que, já agora uma pequena observação para terminar, a observa que é o relatório do CNE, do Conselho Nacional de Educação, relativamente ao ano passado, de facto reconhece aspectos positivos que existiram, mas também reconhece que, ao longo deste tempo, houve uma quebra de investimento na educação. E isso não deve ser deixado de assinalar. Reconhece que, em relação, por exemplo, a 2013, 2014, aliás, há um acréscimo do número de professores nas escolas. Mas também reconhece-se, porque sai dos números oficiais, que, nos últimos 12 anos, entre 2005 e 2017, a quebra de professores, neste momento, situa-se em 23%. A quebra de alunos, situa-se em 7%. Um terço. Portanto, para quem é que sobra fazer aquilo que era feito por aqueles que lá faltam? E que está a causar um tremendo desgaste aos professores. Quanto às outras carreiras, para nós não são problema. Por o contrário, seria injusto que a situação se resolvesse para uns e não se resolvesse para outros. Para nós essa questão nunca se colocou. O que nós não aceitamos é que o Governo reconheça, ao tempo todo, há alguns setores, há mais de meio milhão de trabalhadores. E vem, em alguns casos, bonificando em um ponto e meio esse tempo, e vem e haja outros a quem não reconhece. E o problema dos professores para o Governo, obviamente, é que não são os outros trabalhadores. Os outros trabalhadores é que estão, provavelmente, a sofrer por aquilo que o Governo acha que é em relação aos professores. Há aqui mais uma oportunidade para o Governo. O João já fez o apelo de, se não for aproveitada, apelamos aos Senhores Deputados para que se resolva aqui. E uma última notinha para dizer que há uma coisa que está a acontecer neste momento, que é o seguinte. No dia 5 de outubro, na sequência da aprovação pelo Governo, no dia 4 daquela posição, do decreto de lei, pela primeira vez, os professores estiveram ali, na praça do município, com umas faixas que diziam a República respeita aos professores e o Governo não. O Sr. Presidente da República viu-as e veio ter connosco e veio conversar e veio falar e esteve lá a informar-se do que se passava. Passados poucos dias, aqui na Assembleia da República, os professores, de uma forma educada, sem gritos, sem palavras, sem mais nada, no final de um debate e quando terminaram o debate parlamentar neste dia, exibiram as faixas, alguns apenas, os que as tinham. A diferença em relação ao que aconteceu com o Sr. Presidente da República é que, neste momento, os professores, dezenas, estão todos a ser chamados à polícia como criminosos. Era só. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, se me permite... Sr. Presidente, se me permite... Estou aqui. Está assim, desculpe. Enfim... Não tem muito tempo, portanto... Muito sinteticamente, que o João e o Mário já disseram praticamente tudo, mas só respondendo ao desafio da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS... Tem de ser muito rápido, peço desculpa, porque já não tem... O que nos perguntava o que é que achávamos deste tratamento diferenciado entre os professores das regiões autónomas e do continente, naturalmente que se trata de uma discriminação negativa, objetivamente, e não somos só nós a dizê-lo, inclusivamente constitucionalistas, como o professor Paulo Oter, da Faculdade de Direito de Lisboa, têm dado razão e têm dado parecer também nesse sentido, que há aqui um problema também de inconstitucionalidade. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecia só que dissesse o seu nome, desculpe. Filipe do Paulo da Proorda. Muito obrigado. Chegámos então ao fim desta audição. Eu queria agradecer a todos os que aqui estão a representar as entidades sindicais, agradecer aos Srs. Deputados e muito obrigado por estarem aqui. e também desejo a todos um excelente ano com muitas surpresas agradáveis. Obrigado. 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 Obrigado.